Bom dia gente, hoje aqui o tempo tá meio de chuva, já tem chovido aí uns 4 dias Hoje é sábado, choveu desde quarta-feira, mas agora o tempo tá mudando, já tá começando a esquentar, hoje tá um calorzinho, mas prometendo chuva É, fui na casa de uma amiga minha e tinha muito tomatinho, ó, aí tava tudo estragando lá, porque eles também não tão vencendo, né, que é bastante, eles são um casalzinho lá, então é muito, muito tomate pra pouca gente Aí eu fui lá, eles me deram bastante assim, ó, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esses tomates, né, tenho que fazer alguma coisa pra, pra não estragar, porque também se você guarda na geladeira Aí eu começo estragando, porque são pequenininhos, né, e tá muito madurinho Aí o que eu vou fazer? Vou tirar tudo, esses aqui, as bolinhas, ó Aí eu vou fazer tipo um molho, né, do meu jeito, não é um molho tradicional que alguém faz, não Mas aí eu tive uma ideia, eu vou pôr ele no fogo, vou fritar a cebola com alho e depois jogar eles dentro e fritar junto até ele ficar cozidinho, mas assim no óleo, né, no óleo e nas outras coisas, nos outros temperos E vou fazer um molho pra ficar usando, porque ele vai tá cozido, então não vai se estragar, tá bom? E como hoje, vou ver se eu faço uma saladinha também, né, ó, uma saladinha de alface, do lado da horta também Tem as duas, as duas, as duas qualidades, ó, tem esse roxinho e o verdinho, tá vendo? E, de mistura, vamos comer um peixinho, ó É, esqueci o nome desse peixe Ó, tá bem com ele, esqueci o nome dele agora, passou da minha, da minha cabeça No decorrer do tempo, se eu lembrar, eu falo Aí tem esse aqui também, que ele é, esse aqui é de couro, ele não tem escama, esses outros escama Então, o que vamos fazer, vamos comer arroz, feijão com o peixe e a salada E vou fazer esse molho aqui pra guardar, aproveitar e fazer esse molho aqui Guardar pra ir usando, né, e usar uns tomatinhos também pra pôr no, na salada também E aí 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 Pronto, gente, eu vou lavar aqui, vou colocar duas cebolas e um pedaço que ele já tinha cortado lá dentro E vou pôr quatro dentes de arroz e um pedaço que ele já tinha cortado lá dentro E aí 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 Se você quiser cortar bem picadinho, pequenininho, pode cortar se quiser fazer isso. Se tiver uns tomates assim no quintal, que esse tomate é bom, porque eles nascem no couro do canto, aí você faz picadinho, eu gosto deles assim, porque eu quero ver também os tomates depois que ele estiver cozido, quero que ele tenha a presença dele também no molho do tomate. Vou ralar o alho, meu raladorzinho quebrou, mas continua ralando. Meu olho tá ardendo daqui, ainda bem que eu estou de óculos e tá tapando o negócio chegando na minha cara. Vai lá, hein? Chorar cortando cebola é o que eu faço demais. Mas não quer dizer que não tá ardendo meu olho não, porque tá, não? Tanto, não vai estar ardendo ainda. Pronto. Raladinho. Cebola e alho. Agora eu vou refogar tudo junto, sem separação. Depois só vai estar separado os tomates. Pronto, aqui ó, vou colocar um pouquinho. Seria bom o azeite, gente, mas não tem o azeite. Vai o óleo mesmo, né? Aí eu vou refogar. Cebola e alho aqui, pra depois ter o tomate. E aí E aí pronto gente aqui a cebola e o alho já estão bem refogadinho não vou deixar ele ficar preto claro é assim mesmo que eu quero você faz do gosto de vocês né gente cada um que quiser fazer assim faz o próprio gosto porque ninguém vive no automático né vou pôr agora os tomates e deixar eles até agora refogando bastante vou colocar um pouco de sal temperado né sal grosso temperado porque eu não sei mas eu tenho uma mania de querer é tudo que eu acho gostoso e bonito aí eu quero colocar aqui um pouquinho só por colocar mesmo se você quiser colocar o sal você coloca senão vou colocar aqui vou colocar uma colherzinha de açúcar porque pra não ficar muito ácido né que esses tomatinhos são meio ácido aí eu vou pôr um pouco de açúcar pra ele não ficar muito ácido não é muita coisa não tá gente vou colocar só uma colherzinha ó uma pontinha dessa colher sonda porque essa colher é grande tá deu mais ou menos uma colher de sobremesa eu vou deixar aqui deixa eles cozinhar agora pra ficar bem cozinhar na gordura não é que do óleo né não vai desmanchar não porque eles vão desmanchar tudinho vai soltar água então deixar assim pra fazer assim nosso molho de tomate que eu tô inventando mesmo tá gente não é uma coisa que existe que tem que ser desse jeito não eu tô inventando essas coisas que eu achei os tomate muito bonito maduro pra gente estragar né então pra não estragar eu quero fazer isso aí pra aproveitar tá bom pronto gente vou colocar aqui uns orégano dentro olha o molho tá tão saboroso tá tão nossa já desmanchou bastante o molho tá pronto soltei o orégano aqui pra dar um saborzinho só tá muito bom mesmo tá muito bom mesmo tá uma delícia coloquei o orégano pra dar mais sabor né eu tava pensando em colocar um molho de tomate aqui pra dar mais uma textura só que não precisa porque o molho de tomate tira totalmente o sabor do que você tá fazendo e isso aqui é natural não vou pôr tá bom se você quiser fazer assim ou colocar você pôe uma delícia por um molho de tomate mesmo ou põe colorau só que eu não vou pôr vou deixar a gente aqui que tá pronto por macarrão tá bom é só que não vai ter macarrão é, hoje não tem macarrão mas tá ótimo gente vou tirar aqui do fogo porque senão vai queimar ele já tá pronto Aqui eu vou fazer o arroz, vou colocar uma banha de porco, do tocinho que eu fiz, bem branquinho aqui tá, tá vendo? Aí eu vou fazer o arroz com ele, vou colocar um pouquinho também do açafrão que a gente fez a última vez, né? Aí eu vou colocar aqui pra fazer o arroz. É o açafrão que nós mesmos fizemos aqui, tem vídeo no canal, tá gente? Se quiser vou deixar, se quiser assistir vou deixar aqui na descrição, tá? Ó, vou colocar só um pouco porque ele é muito forte viu? Tá bom, chega. Deixa eu mostrar aqui pra quem não viu. Ó, isso aqui foi só uma raizinha pequena que a gente tinha plantado, já usamos também né, um pouquinho daqui. E olha só, um pouquinho só que colocou. Dá uma cor, né? E não é só a cor não gente, dá um gosto, né? Falam que é muito bom pra saúde também. E olha só aí. E olha só aí. E olha só aí. Olha só. E olha só. Olha só. Falei como ficou a água. E olha só. O sal, e agora, esperar pra secar, pôr no fogão a lenha, rapidinho faz. vou fritar o peixe, vou fritar com o óleo mesmo né, tem a banha do poço, como é que eu vou querer fritar com o óleo? tem que ser bastante óleo para não ficar grudando também na frigideira, para não bagaçar o peixe todo espera dar uma esquentadinha aí um minutinho, segundinho, vou colocar que o peixe já tá aqui ó essas com a cabeça, eu não vou fritar a cabeça, só a outra parte de baixo tá gente, lembrou o nome do peixe? como é o nome desse peixe aqui? não, não lembrei não, o primeiro? o primeiro é a carapeba, esse outro aí é chicharro, parece não, não é chicharro não, eu esqueci do nome dele nem é peixe galo, mas é quase da família tá gente, então tá aí, vou colocar ele já pronto gente, colocar o peixe para fritar bicho que lindo, que barulho né, essa música para os nossos ouvidos e a chabeça gente, eu vou deixar para fazer de molho né, fazer ela de molho pronto, agora vamos aguardar, para fritar e almoçar pronto gente, o arroz aqui ó, pronto, para nós almoçar, está aqui, o peixe também tem, está frito já, não vou mexer muito aqui porque caiu a pele de cima ó, está frito mas caiu a pele e pronto, agora é só almoçar, tá bom? pronto gente, vamos almoçar agora o nosso peixinho aqui saladinha da horta suquinho de limão peixinho não pode deixar de faltar aquele vidro de pimenta e aqui ó gente, aquela pimenta que a gente fez do nosso peito de pimenta aqui mesmo viu, essa pimenta aqui é daquela bem ardida que um pingo dá um molho, então é essa daí tá bom? nosso peixinho aqui pimenta é rabaneiro é, muito boa essa pimenta e o nosso molho, vou mostrar para vocês também como eu coloquei ele num pote ai gente, aqui é o molho que eu fiz não vou comer agora porque vou comer com arroz né, mas fica saboroso até com arroz gente ficou muito bom está uma delícia isso aqui ó eu gostei muito dele não era a minha intenção deixar só assim, ia colocar mais coisa mas do jeito que ficou, ficou tão bom que eu preferi deixar ele totalmente natural assim ficou tão bom que o meu prato está cheio aqui ó de gostoso que tal então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo viu e se você gostou curta, compartilhe se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau